Agora, teve um assunto ontem aqui que você não tava e eu senti a sua falta. Senti, senti. Obrigado. Que... Eu sempre sinto a sua falta. Na Filipina você não sentiu, né? Senti. Claro que eu senti a sua falta. Ele queria que o Vampeta estivesse aqui. É lógico. Claro que eu queria você ali na praia, na praia paradisíaca. Você ia adorar a praia. Sabia que nem bar tinha, você não ia poder nem tomar uma cerveja na praia. Então não me leva pra essas merda aí que eu não vou. Você ia gostar, não? Não, eu ficava numa praia tomando água de coco. Você não ia gostar. E lá tinha... Você gosta de como é? Açaí. Não tinha lá? Não tinha, não tinha. O cara gosta de açaí. Granola, esse negócio. Vai passar lua de mel onde não tem nada disso. Você não ia gostar, então, se fosse uma praia paradisíaca, mas sem uma bebidinha? Nada. Nada disso. Você quer, então, que se dane? Pô, a praia da Bahia tem tudo isso. Mas eu senti a sua falta lá. Aham. Sinto em qualquer lugar. Beleza. Ontem, adivinha quem brilhou no Maraca? Ontem quem brilhou no Maraca? Quem? Quem? Carolina. Quem é Carolina? Pô, você, nosso Léo Dias, não sabe... Ah, não, pô, não. Quem é Carolina? Não, Léo Pereira. Porra! Tá voando. É bala trocada, pai. É o quê? Chumbo trocado. Pague lá e pague lá. Era isso que eu queria ontem. Por que que chumbo trocado? Eu não sei dessa fofoca. É, pô, o Militão tá feliz, ele tá feliz. Pra lá e pra cá. O Militão tá com a ex dele. Ele tá com a ex do Militão. Vela, vela, vela. Zagueirada tá voando, hein. Carolina tava na arquibancada. Tá... Ele fez isso. Não, não foi assim que ele fez, não. Temos jogador do Odak que fez ao contrário. Jogador do Odak na cama de São Paulo. Barreta, você é burro, hein. O atacante, ó. Ele vem de fazer o coração, ele botou aqui, ó. Aí eu digo, velho, pô. Todo mundo falou, não, pô. Amanhã tá brigado. Tem uma semana que ela não cede. Meu Deus. Carolina, com Carolina na arquibancada. É, Carolina, porque o Gabigol chamou. Carolina, parabéns. É, é. Ela tava na arquibancada. Ela passou, né? Olha aí. Olha aí, velho vamp. Chegou. Não, isso aí é a saída. Mãozinha dada. O homem tá voando. Jogando muito, né? Dentro e fora de campo. E o com a voa é bom, você sabe disso. A voa é boa. Vídeo do Vitor Belotti. Tá aí, ó. Nosso vídeo. Hoje o programa de televisão, ontem, hoje, todo mundo falando. Léo Pereira tá amando, tá jogando demais. O homem tá voando. Irmão, no último jogo, ele salvou duas na linha. Uma delas, bizarramente. Muito bem. Ontem jogou muito, fez gol. E você quer que eu te diga mais? O amor pode levar Carolina pra seleção brasileira. Dorival tava lá. Dorival tava no Maraca ontem. Dorival gosta de todo mundo que tá amando. O negócio do Dorival é amor, paz, harmonia. Então, eu posso ser convocado pra seleção brasileira? Pode, pode. Porque hoje eu me vejo como o mais apaixonado do Brasil. Você sabe, você esteve na CBF. Você pode voltar? Hã? Você é as pessoas não gratas. Não, mas assim, tá jogando muito mesmo o Léo Pereira. Ele vai bem na bola era, né? Ele vai bem. Tá jogando muito. Não. Ele começou, ele começou, teve uma fase ruim no Flamengo, mas hoje ele se firmou mesmo com o zagueiro pro lado esquerdo, canhoto, já não tem muito. No futebol brasileiro já não tem muito, viu, Bruno? Não, zagueiro, canhoto. Zagueiro, canhoto, é só o do Arsenal, né? É o Gabriel Magalhães, é o Beraldo. O Beraldo, Beraldo. Murilo também, né? Do Notch. Ó, o Beraldo deve figurar aí. O Beraldo foi pro Paris, sem irmã, não perdeu o título absoluto, viu? Ou de lateral esquerdo ou de zagueiro. Ele trabalhou com o Dorival no São Paulo, tem boa chance de ser chamado. É, o Beraldo tem. O Beraldo tem boa chance. O Pablo Maia. A convocação é quando? Eu acho que é primeiro de março. Não, e você lembra, o Dorival falou que ele quer convocar mais jogadores do Brasil. É, ele deu esperançoso. Ele falou. Todo mundo esperançoso, né? Todo mundo amando, jogando bem e esperando. Agora, tem aquele negócio que a gente não tá aqui também pra ficar só na babação. Não tá jogando nada o Flamengo do Tite. Nada. Nada. Ah, tem que esperar. Ah, vamos ver no ano, tá bom. Então eu vou esperar. Mas não é porque eu tenho que esperar que eu não posso falar que o time do Flamengo não tá jogando nada. Não é porque eu tenho que esperar que eu não posso falar que o time do Flamengo não tá marcando essas maravilhas, porque o Botafogo teve chance de gol ontem sem jogar nada. O Botafogo fez uma defesaça, hein? Defesaça. Mas também não é essas coisas. Mas fez uma boa defesa. Aí o Flamengo fica tocando muito a bola e não cria chance de gol. Ataque lento, na minha opinião. Dela Cruz meio que fora de posição, na minha opinião. Que também não tá bem. Tá marcando mais do que tá atacando. Eu não vejo o Flamengo com bons olhos no começo da temporada. Pode ser que evolua? Pode. Mas não tá essa maravilha. Ô, Tico, eu tô ouvindo esse jogo aí depois, né? Por que o Pedro foi vaiado, cara? Porque ele não tá jogando nada. Por que que ele foi vaiado? Na temporada? Mas ele não tá jogando nada há um bom tempo. Desde o ano passado. Quarto jogo, quinto jogo do Flamengo na temporada, valendo três pontos. Primeiro no Maracanã. Que o Flamengo jogou todos os jogos. Mas não tá jogando nada. Gabigol foi pro banco. Todo mundo falando do Gabigol. O Pedro não tá jogando nada. Vaiou o Pedro. Também acho que é cedo vaiar, porque tem o ano todo pela frente. Vaiou o Pedro e aplaudiu o Gabigol. O Gabigol, pô, entrando. Ué, o Gabigol é o ídolo da torcida, Vampi. A torcida pode tá querendo o Gabigol de titular. E é do jogo. Pô, quinto jogo do Flamengo na temporada. Primeiro no Maracanã, porque os outros jogos o Flamengo tava viajando e jogou com o Aldax. Não, não, não. Flamengo e Vasco. Foi no Maracanã. Foi no Maracanã. Então, terceiro... É o segundo jogo, então. É. Cedo pra tá vaiando o Pedro e... Que isso? Uma vaia. E não foi uma vaia qualquer, não. Quando trocou uma vaia, que eu digo que é isso. Aí, velho, começo da temporada. Eu acho que o torcedor tá querendo o Gabigol de titular. Que tá vendo que o Pedro não tá rendendo. Aí já vi na Maracanã da hora, né? Os torcedores vão com a Catarina. Culpa do gramado e da bola, já sacanhando o Tite, né? Mas era torcedor do Flamengo ou do Vasco? Não, ontem. Ah, do Botafogo. Do Flamengo. Olha aí, ó. O Flamengo não tá jogando, gente. O Tite já tá no Flamengo o quê? Há uns cinco meses, Bruno? Deve ser, né? Acho que... Quatro? É, tá bom. Bato aí, não dá cinco. Já fez pré-temporada. O time não tá jogando bem, gente. Tudo bem. Pode evoluir. Eu vou falar aqui, ó. O trabalho... É... Melhorou. Agora, é um Flamengo... Todo mundo diz... Ah, o Tite começa pela defesa. A defesa também não tá brilhante desse jeito. E o ataque não tá positivo, tendo vários grandes nomes. Gente, olha os nomes. De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Cebolinha, Gabigol, Bruno Henrique. Teria que jogar melhor esse Flamengo, Vanderlei Nogueira? Teria, mas eu acho que o tempo é curto também. Eu sei que a paciência é curta também. Mas eu acho que tem que esperar um pouquinho mais. Tá começando. E olha, e não pode esquecer que é o mais forte campeonato do país nos Clássicos. Segundo o professor Tite. É. Né? Então... Ele vem pagar pro Corinthians e falar... Eu acho que tem que esperar um pouquinho mais. O campeonato estadual é o chamado laboratório. Acho que a avaliação mesmo é a partir do início de outras competições. No caso do Corinthians, é tudo diferente. O Corinthians perdeu cinco jogos seguidos. Já tava numa pindaíba na temporada passada. Ficou flertando com o rebaixamento o tempo todo. Então as coisas foram acontecendo. É aquele negócio. Normalmente, mesmo que fosse... Eu acho que fosse mesmo mal no campeonato estadual. Eu acho que um time grandão não manda o técnico embora numa situação assim. Pode criar uma expectativa maior. Tem multa, vamos dar uma segurada. Mas é que o Corinthians vem num avalanche de coisa ruim, negativa nos últimos tempos. Que aí ficou insustentável. Professor, tem uma coisa assim na bola. O senhor sabe mais do que nunca é. Uma seleção brasileira chega a vários astros do mundo todo, de várias equipes. O cara aceita. Não atrai não. O Romário que era peitudo, falou... Não fico no banco em seleção. Na seleção brasileira chega jogador do Arsenal, do Real Madrid, do Chelsea, da Juventus, de tudo ali, Paris, Sinemã. Todos querem fazer parte do bolo. Os 23 aceitam um banco tranquilinho. Aquele ditado popular. Não se dá certo tentar agradar gregos e troianos. O Tite... Porque me parece que ele está querendo agradar os quatro atacantes e ninguém vai jogar nada, viu? Não, tem que definir logo mesmo esse aqui. Ele não está querendo confusão, está muito na cara. Agora, em algum momento ele vai ter que escolher... Então, querer agradar gregos e troianos não vai dar certo. Em seleção dá, porque todo mundo quer fazer parte do bolo ali, Bruno. Quero estar... Mas todo mundo sempre falou que o Tite consegue isso. Quero ver... Todo mundo... Quando era na época do Corinthians, o Emerson Schenke me falava isso direto. Cara, ele consegue ter todo mundo na mão, parceiro... Ele ganhou o título no Corinthians. Então, os caras olham para ele com outros olhos. Nesse Flamengo aí, o Tite não ganhou nada ainda. Olha aí, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Os quatro quem? Os quatro atacantes. Pedro, Cebolinha, Bruno Henrique e Gabigol? Ué, mas Pedro e Cebolinha tem que agradecer. Os dois não estão jogando nada e estão sendo titular? Mas não são jogadores qualquer, né, Tico? Já pensou? Pedro e Cebolinha, ataque do Corinthians. Pedro e Cebolinha. A grande arma do Tite, a vitória dele, eu acho, é que vai se administrar isso. É isso que eu estou falando, né? A parte tática, tudo tranquilo. Agora, administrar isso aí dentro do Flamengo, onde ele não ganhou o título ainda. Isso é verdade. Mas ele é um técnico que tem status. Vai conseguir, a gente não sabe. O que ajuda o Tite ainda mais um pouquinho, para não dar mais tumulto, é porque o Flamengo vem de uma temporada que não ganhou nada. Nada. E outra coisa que ajuda também é que abaixou um pouco a bola do Gabigol. Então, talvez ajude. Mas se ele conseguir administrar isso, esse inconformismo, esse descontentamento, esse incômodo, a bola anda. Agora, se realmente começar a não ser... É, porque eu vou falar o seguinte, o Gabigol, ele tem um agravante. Ele é muito ídolo. É isso que eu estou falando. Se o Pedro não começar a mostrar serviço em campo, e o Tite falar, não, o Pedro é meu titular, Gabigol no banco, é o que o Fábio está falando. A torcida vai começar a cobrar. A torcida do Flamengo tem no mundo todo, certo? Claro, porque o Pedro, se o Pedro jogar muito, a torcida fica na boa. O Flamengo vem jogar aquilo para cá, embulotou. O Flamengo onde vai, lota. Diga-se de passagem, foi para Manaus, lotado. Nordeste. Onde jogou agora, esse jogo, a temporada, foi lá para os Estados Unidos, lotado, mais do que o time que é de lá. Eu ando na rua, ando com o pessoal, tem um monte de cara que torce para o Flamengo, falando, pô, o que o Tite quer botar o Gabigol no banco? Ele não fez nada ainda pelo Flamengo. Como é que vai tirar o nosso ídolo? Um monte de gente fala isso. É isso. É por isso que eu estou falando, naquelas vaia ontem, foi para o Pedro e aplaudo para o Gabigol. A torcida do Flamengo quer ver o Gabigol. O Gabigol malandro chegou mais cedo. Tudo bem, ainda não foi para o Menezes. E você viu o Gabigol depois do jogo? Por quê? Ele foi para a torcida, rodou camisa. É lógico. Ele sabe a praia dele. Ele sabe que ali vai ter a pressão. E o Bruno Henrique está quietinho, renovou. O Bruno Henrique renovou, está quietinho, três anos. Daqui a pouco o Bruno Henrique também vai ir. Já tem que os dois. Os dois são amigos, os dois foram convocados e não votaram mais com o Tite. O Pedro tem que jogar. O Pedro tem que começar a fazer fumaça e o Évito Cebolinha. Porque senão vem essa confusão aí. Só que se os dois tiverem mais tempo, os outros dois vão querer tempo também. Eu até mandei a foto aí para o Guilherme Silva, que eu estou ligado em tudo, irmão. Tudo. Estou ligado em tudo. O homem casado muda tudo. A rede social, estou ligado em tudo, irmão. O homem casado agora senta no sofá, dá tempo de ver tudo, né? Pior que eu não tenho tempo para nada, irmão. Eu não tenho tempo para nada. Nada. Toma aquele feio no grego, dá um sono. É o quê? É o quê? Dá um sono, né? Há controvérsia. Há controvérsia. Eu não tenho tempo. Há, lá, lá. Há, lá, lá. Há, lá. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Ele é mentiroso. Que mentiroso. Agora, agora, o Gabigol, ele... Aí, ó. Aí a postagem. Ele é malandro. Ele foi para a torcida. Mostra que ele está magro. Ele é malandro. Aí ele ganha em vários aspectos. Estou em forma. Estou fechado com a torcida, que eu sou fechado com a torcida. Se eu não jogar, é porque o Tite não quer. Mas eu estou fechado com a torcida do Flamengo. Eu posso falar um negócio, Tico? Parabéns. É que material bonito. Só um minuto que a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan. De volta. De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. O Vamp falando aí sobre o Gabigol. Indo para a torcida. Comemorando depois do jogo. Ele sabe. Ele sabe. É a praia dele. Agora eu vou te falar parabéns aí ao Flamengo. A camisa. Pô, a camisa, o material do Flamengo, bonito, hein? Bonito, né? Pô, bonitasse mesmo esse material. É o novo aí. Está de olho? Está querendo um? Eu peço para você. Pode pedir. Pode pedir que eu guardo com... Estou sendo muito. Vou pagar 100. Você nem lembra que você viu que eu gostei ontem. Verdade! Eu sou bom pagador. Eu ganhei 100 reais. Eu paguei ele ontem. Pago, passo. Bota aí que ele perdeu 100. Eu já vou... Bruno Prado. Eu sei do quê? O campeão voltou, irmão. O que foi a aposta? Ele apostou no Botafogo ontem. Eu apostei no Flamengo. Botafogo. No último minuto eu ganhei 100. Eu apostaram no Botafogo. Botafogo. O cara patroceu no Botafogo. Por isso que eu faço questão de pagar. Eu recebi 200 dele ontem. Mas eu vou gastar esse 100? Porque tu sabe. Você que gosta de me sacanear. Sabe onde é que eu vou gastar? Salvador. Eu vou indo pra Salvador hoje que você falou que eu já vou viajar de novo. Vou viajar. Só vou ter uma sexta-feira de folga. E aí eu vou... Ah, que bom você chegou. Bem-vindo a Salvador. E eu chegando. Eu e Lívia Weber no quarto. Eu agora entendo que você não gosta da pipira. A pipira é essa folga. Sempre viajei, irmão. Isso aí. Faça o 100, seu otário. Que eu vou gastar em Salvador. Tá abrindo a conta, Aliança. O incêndio tá aqui. Ele me pagou até aqui. Eu me paguei, eu quero receber. Nem lembrava. Nem lembrava. Eu quero receber. Botafogo tá duro de apostar. É gol aos 50 minutos. Toda hora isso aí, vô. Irmão. Toda hora é gol. Eu sei que eu voltei roubando otário. Do jeito que o ano terminou, o ano começou. Bota isso aí que você fez ontem comigo. Vamos lá. Então, enquanto eu boto o pix desse otário. Bota aqui pra eu botar o pix. É o quê? Celular ou o quê? CPF. O CPF dele vou dar pra todo mundo. Não. Enquanto eu boto o meu pix pra esse otário, que eu vou botar aqui pra ganhar os 100. Bruno Prado. Dela Cruz não tá rendendo o esperado. Não. Agora, culpa do Tite também, porque reclamam que ele não tá na posição dele. Que foi o que o Vamp falou aqui. Que jogador tem que jogar na posição, no Brasil. Pagou 16 milhões pra botar em outra posição, não é isso? 16 milhões. À vista, né? Calma aí, 16 milhões de euros. Dólar. Dólar ou euro? 80 milhões. Não lembro. Dólares. Dólares. Então, Bruno, e aí? Porque o Dela Cruz joga muito. Joga. O Dela Cruz eu já vi ele jogar na direita, onde ele tá jogando agora. Já vi jogar na esquerda e por dentro. É um cara que consegue fazer essas funções. Ele não tá bem. Pelo preço. Ele ainda não tá bem. Pode ser também ainda questão de adaptação, questão física. Jogou pouco até agora no Flamengo. Acho que é um cara que é cedo afirmar, não tá, já não funcionou. Vai ter bastante tempo aí pra se acertar no time. Mas pode ser que... Mas a comparação é demais, né? Pode ser que, assim, na... Pode ser que ele não funcione ali pelo lado. Pode ser que daqui a pouco ele brigue por um lugar no meio. Se ele for brigar por um lugar jogando pelo meio, aí ele vai brigar ali com o Gerson. Vai brigar com a Rascaeta. É mais difícil, mas a Rascaeta fica fora muitas vezes. Mas, por enquanto, não tá legal. E se não funcionar pelo lado, o Tite vai ter que buscar uma alternativa. Talvez por dentro. Aí por dentro vai ter briga ali com o Gerson. Agora, uma pergunta pra vocês que acompanham o trabalho do Tite há muito tempo. Vocês acham que o Tite... Porque na seleção, eu sempre fui crítico, mas o Bruno é um que é defensor, o próprio Flávio. Que aí vocês falam, ah, mas ele não jogou defensivamente na seleção. Tá bom, mas também não jogou bem. Eu digo contra os adversários mais difíceis, Copa do Mundo. Ah, ele tentou jogar pra frente, botou jogadores ofensivos. Vocês acham que é possível o Tite fazer esse Flamengo jogar da forma que a torcida do Flamengo gosta desde 2019? Que tem isso, né? É um padrão de jogo, é ofensivo, é toque de bola, é jogada pelas pontas com o Bruno Henrique. Eu acho que uma coisa que tem que acontecer, independente do técnico, esquece 2019, enterra aquilo, acabou. Acho que isso independente do Tite, se for qualquer outro aí. Porque aquilo lá é um fantasma que atrapalha bastante o Flamengo. Mas você acha que pode jogar bonito ou não? Vai ser burocrático, defensivo, não vai sofrer gol e vai achar um gol e vai ganhar? Não, acho que pode jogar bem. O Tite é um cara que, eu acho que ofensivamente, ele melhorou bastante. A partir, não ainda da seleção, porque na seleção você pode dizer, ele tinha jogadores melhores. Lógico. A partir do Corinthians, acho que o Corinthians de 2015, por exemplo, era um time que jogava muito bem. Corinthians que foi campeão brasileiro com o Jadson, com o Renato Augusto, com o Elias, Wagner Love, Malcom, aquele time jogava muito bem. Ali acho que já era uma evolução do Tite na parte ofensiva. E na seleção, era uma seleção que propunha jogo o tempo inteiro. Não era uma seleção que jogava atrás nos contra-ataques, era uma seleção que tentava propor. Às vezes, conseguia, às vezes não. Era uma seleção que tinha um equilíbrio de atacar e defender. Aí, tem dia que jogou bem, jogou mal. Isso acontece. Mas não tinha trabalho diário. É, não tinha. E no Flamengo, eu acho que o time pode jogar bem. Então, professor. Mas 2019, assim, foi algo assim, o segundo semestre de 2019, foi algo raro, que deu tudo muito certo. Mérito de quem estava lá, do Jorge Jesus, dos jogadores, de todo mundo. Mas é muito difícil aquilo lá. Se aquilo lá for a referência, aí vai ser duro. A gente fala, Tico, assim, por exemplo, assim, a seleção chega a todo mundo, é dois dias, né? Treina, é dois dias, tal, vai. O Tite agora tem, para a temporada, tem... Tem tempo. E um time bom pra caramba. Melhor plantel da América do Sul. Então, tem tempo de treinar. Ele tem o melhor plantel e o mais caro. Não, e tem tempo de treinar. Na seleção, chegava todo dia dois dias. Agora tem, é isso que eu ia falar. Na seleção, tudo bem, é bom ser técnico na seleção. Eu acho que ele é um técnico muito bom. Acho que todo mundo concorda que ele é um técnico muito bom. Mas é um trabalho muito truncado. Truncado. Você treina três dias e volta de pôr de dois meses. Mas agora você está no clube... Acho que a melhor referência dele é Corinthians 2015. Se ele conseguir repetir aquilo no Flamengo, é muito bom aquilo. É muito bom. E ainda assim, tem pouco tempo de trabalho. Eu acho. Bom, só pra mostrar pra vocês aqui. Opa. Dando um abracinho no meu grande amigo. Dá pra pegar a tela, meu cinega? Se não der, também a gente entende. Eu queria mostrar o pix desse otário. Será que dá? Eu acho que não dá. É, bate a luz. Deixa eu ver aqui. Eu vou na câmera. Eu vou na câmera. Bruno. Eu vou lá. Eu vou lá. Vamos lá. Dá ou não? Tomar água de coco. Não, não é vídeo. É o pix. Não dá, né? O CPF dele é... Pera aí. Deu, deu, deu. Aí, ó. O CPF dele está aí também. Marcos André. Marcos André. É 100 reais desse otário. Tá aí. Aqui a gente mostra a conta caindo. E eu vou enriquecendo. Foi mesmo? Eu vou ficando mais rico. Tá quanto do prejuízo. O quê? Estou casado agora, viu? Eu guardo o dinheiro. Eu tenho que fazer compra pra dentro de casa. Pagar água, luz, energia. Antes eu não pagava? Não. Antes eu vivia na caverna? Porque quando eu moro sozinho, a água é uma coisa. Agora é duas. É duas banhas, duas refeições. Bom, o que eu falei aqui, justificando... Mas agora o cara tem tempo pra treinar esse time e tem que jogar melhor. É isso, ele teve tempo. Na seleção, tem um pretão bom. E ele teve tempo pra caramba já, gente. Ele teve pré-temporada. É isso, cara. O torcedor do Flamengo estava esperando alguma coisa. Pô, agora vem o time do Tite. Não veio nada ainda. Nada. Ah, ganhou clássico. Tá bom, mas jogou mal os dois. Jogou mal os dois. Os jogos que eu vi o time principal do Flamengo jogar, o pior jogo que fez foi com a Torron. Qual é o seu prazo de paciência, assim, com relação ao... Filho, se não começar a ganhar no Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, acaba a paciência rápido. Pô, já faltou dois meses. É lógico, as competições que interessam. Não, dois meses, é isso. Fala tempo. Você tem que falar um tempo. Eu vou ser sincero. Eu já esperava... Eu já perdiu. Eu já esperava um futebol melhor agora. Tá bom, então... Eu esperava. Não, não perdi. Mas eu esperava. Teve pré-temporada, elenco fortíssimo, é De La Cruz chegando. Eu esperava. Não vi. Já tô meio decepcionado, mas não tô impaciente. Agora, dá mais dois meses estar jogando o futebol ruim que tá jogando. Nós tamo em fevereiro até abril. Ninguém. Abriu. Abriu. Ficou. Abriu. Sabe por quê? Porque tem que falar isso. Pessoal, tem que falar. Se não, é claro... Pessoal, só tem um time no mundo que amassa qualquer um que pega calcite. Mas eu acabei de perguntar pra vocês se a gente pode esperar o time do Tite jogar bonito. O próprio Bruno falou, cara. Ele fez o Corinthians assim em 2015. Pode esperar, então eu vou esperar, pô. Tem jogadores pra isso. Pronto. Ou não, eu só posso esperar um futebol burocrático que não leve gol e ganhe com um gol. Que teve época no Corinthians que era assim também. Sim. Quando foi campeão do mundo era mais ou menos assim. É. Não, mas tem jogadores pra jogar bonito. Tem. Se vai fazer... Olha o que eu tô falando aqui, gente. Tela Cruz, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Gabigol e Cebolinha. Tem jogadores. A única coisa que eu falei é assim. 19, esquece. Aquilo lá é 90 pontos no Brasileiro. 6 em não sei quem. 4 no outro. Aquilo... 5 no Grêmio na semifinal da Libertadores. Aquilo lá, assim, foi exceção da exceção da exceção... Não do Flamengo. Do futebol brasileiro atual. Do que pode ser feito aqui. Aquilo lá, esquece. Acho que isso é uma coisa complicada no Flamengo. Que a referência é aquilo ali. Aquilo lá, assim... Deu tudo certo, assim. Todos os... O Wanderlei usa essa frase. Os astros todos conspiraram ali. Deu tudo certo. Mas dá pra jogar bem melhor. Isso sem dúvida. Isso porque a gente ainda não falou de Pulgar e Gerson. Que também jogam muito. Ayrton Lucas. Cara, é um baita. Elenco que ele tem na mão. E ontem, só concretizando, passou mais de 60 minutos sem chutar uma bola. ao gol do Botafogo. Isso aí é horrível. Mais de 60 minutos o Flamengo passou sem chutar uma bola sequer ao gol do Botafogo. O time deu um chute nos 15 minutos iniciais e outros dois chutes nos 15 minutos finais. É pouco. Demais. Demais. Pro elenco que o Flamengo tem.